Viver pra sempre com você Minolino, oh meu minolino Olha você, vai deitar no meu colo, vou te dar carinho Alisar teu cabelo, essa maravilha Sou tua mina linda, oh tua mina linda, oh tua mina linda Não vai ser tão bom, vai ser tão bom Não vai ser tão bom Joga a mão pra cima, salvador, neném Faz cafone na cabecinha, cafone na barriguinha Faz cafone na cabecinha Faz cafone na barriguinha É o meu desejo, me viciar no seu prazer Escravo do teu beijo, ai como eu quero te agarrar Tirar meu lingerie, um amor gostoso com você E sempre E me botar no colo, me dar cafuné Engerar meu corpo enquanto eu tô dormindo Oh meu minolino, oh meu minolino Olha você, vai deitar no meu colo, vou te dar carinho Alisar teu cabelo, é só maravilha Sou tua mina linda, sou tua mina linda Sou tua mina linda Vai ser tão bom Vai ser tão bom Salvador, vai ser tão bom Joga a mão em cima assim melhor Vou te dar carinho, faz cafuné Vai 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 C Muito barulho pra Thaís, Salvador! Obrigada, gente!